Eu trouxe a informação sobre equilíbrio com alguns exemplos sobre o equilibrista, que o equilíbrio exige um movimento, a vida exige um movimento para ter um equilíbrio. Você trouxe também uma questão sobre o próprio trabalho da célula, você pode falar até mais sobre isso. Eu fiquei pensando o que é, como a gente mantém esse equilíbrio, o que seria, como a gente pode ser chamado, ser classificado como uma pessoa equilibrada. Eu passei todo o tempo buscando os textos e definições para ver se eu consegui entender o que é ser uma pessoa equilibrada. E eu acho que é um desafio, porque acho que é mais fácil a gente identificar o nosso desequilíbrio do que classificar que eu estou equilibrada. Porque para eu falar que eu estou equilibrada, realmente, eu já falei assim, um equilíbrio super zen, nossa, que noite maravilhosa. Hoje sim, vou enfrentar o mundo, hoje eu estou equilibrada. Até sair de carro, até alguém te fechar, até cozinhar, o cachorro, estou pensando no cachorro. Até que ponto a gente consegue manter esse equilíbrio, ou por quanto tempo esse equilíbrio, ou qual é o verdadeiro equilíbrio que a gente tem para poder levar a nossa vida? Então, foi uma série de informações, uma série de textos que foram chegando, e eu cheguei a uma definição de equilíbrio que trouxe mais ou menos perto daquilo que eu queria estudar. Que assim, o termo equilibrado, dentro desse estacionário informal que eu achei no Dr. Google, ele fala que é um adjetivo, é aquele que tem todas as suas faculdades físicas e psíquicas em harmonia. É um indivíduo sensato e ponderado. E aí, dentro de um texto judaico, ele traz o seguinte, que o homem corrupto é um indivíduo fraco que perdeu as qualidades do homem equilibrado e justo. Então, assim, esse equilíbrio da mente, do corpo e da alma. O psicológico, o equilíbrio do corpo e o nosso espírito. Então, não é assim uma tarefa muito fácil. Então, a gente colocar um equilíbrio no movimento. É sim, ela é desafiadora, mas ela requer que você esteja constantemente pensando na sua mente, no seu corpo e no seu espírito. É um trabalho em conjunto mesmo. Porque não adianta, a gente não vai conseguir, e já sabe que é interligado, que o nosso equilíbrio está baseado nos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Se a gente desequilibra o corpo físico, é porque a gente também já desequilibrou a parte psicológica, a parte mental. Então, está tudo ligado. Para você falar que você está equilibrado, essas três coisas têm que estar em harmonia. Então, é isso, é essa busca do que... Se eu não consigo manter esses três equilibrados, eu começo a perceber as coisas que me desequilibram. Então, é onde eu começo a aprender a me conhecer, saber qual é o botão que aperta, que me tira do equilíbrio, ou que me aproxima dos pensamentos não tão saudáveis, que vai atrair outros pensamentos iguais, que vão passar pelo meu corpo, que vai desequilibrar um ponto, uma célula, vai me deixar doente. Eu doente, fico mais debilitada com pensamentos bons. Então, essa questão do equilíbrio, que você está, assim, procurar essa harmonia entre essas três partes, que é o grande lance do estudo. Foi isso que eu fui vendo. E aí, encheram a gente de ter esses maravilhosos sons. É muita coisa boa aí que a Lina separou, a Marisa também estava aqui toda inspirada já. Então, vamos estudar aqui juntos isso. Como que a gente consegue, pelo menos, se a gente não consegue ser equilibrada, que a gente não se desequilibre tanto, como que eu volto para esse ponto? A Lina sabe tudo já, como é que faz. Aí, ó. A Maldinha está dizendo aqui, olha a Lina. É. Quanta verdade. Equilibrada até a Maldinha. É bem isso mesmo. Eu fiquei pensando, achei tão interessante essa definição do equilíbrio relacionado com a harmonia, porque aí você vai começar a pensar assim, Emmanuel fala, ele define saúde como a perfeita harmonia da alma. Então, é necessário esse equilíbrio, como você falou, quando aparece no físico, é porque já o mental, psicológico, espiritual já foi há muito tempo. E essa coisa do equilíbrio que a gente trabalhou com a Adriana foi a questão da paz, porque Joana de Ângeles traz isso. Ela fala que a paz resulta do equilíbrio e não da inércia. E aí, nessa, a gente sabe que é aquela coisa, aquela energia parada ainda, potencial, tem o potencial de se mover, mas ela ainda não está se movendo. E o equilíbrio, não. O equilíbrio, ele exige um constante movimento, um constante olhar, vigiar e orar, porque qualquer coisinha pode sair do lugar. E, para mim, essa ideia de equilíbrio, quando a gente estuda a célula, a homeostase, que é esse equilíbrio do celular para causar o equilíbrio do corpo, para manter o equilíbrio do corpo, a quantidade de coisas que precisam acontecer para aquilo ali estar naquilo que parece ser o mar de rosas. Aquela coisa assim, está tudo certinho, mas para estar tudo certinho, quanta coisa não tem que estar acontecendo, quantas reações químicas não estão sendo, quantas reações não estão acontecendo ali, é nutriente entrando, é excreção saindo, é você manter a temperatura do corpo ideal, porque senão você pode, ou você tem uma hipotermia, ou você pode ter esse muito calor também, as proteínas todas desnaturam, e aí você morre. Tantas coisas que nós não temos nem ideia do que está acontecendo, que já foram traumatizadas, mas que se a gente for contar, então, para o espírito, eu acho que é a mesma forma também. Existem tantas coisas que precisam estar em harmonia, em movimento, em um trabalho constante, uma vigilância constante para manter esse equilíbrio. E a gente vai ver isso desde que a gente começou, no recomeço, e se a gente for ver o passo a passo, tudo, todos eles, todos esses movimentos exigem um equilíbrio, não é, Márcio? É, porque não tem jeito, nós somos um conjunto de emoções, então, para você ter o equilíbrio, não adianta ter o equilíbrio só em uma coisa e outra coisa, não dá. Esse equilíbrio, eu acho que é depois que você já adquiriu a vontade de pisar no freio, de não dizer, você não pode dizer assim, eu não vou sentir, mas você pode dizer, eu não vou responder, eu não vou reagir. Então, eu acho que a primeira fase dessa construção, talvez seja, é ser resiliente. Eu vou tomar a pancada e vou me restabelecer, daí vou passar a contribuir comigo de uma forma mais positiva, que mesmo assim a gente sabe que é bem capenga, mas eu acho que é um modo que a gente tem de chegar perto de alguma coisa que nos leve a pensar melhor, a sair daquele lugar da raiva, da mágoa, da tristeza, desses sofrimentos que a terminam realmente contaminando de uma forma tão gritante que depois que ele toma conta, você não se move mais. Se você passar a viver as dores da mágoa, da raiva, essas dores que vêm acompanhadas dessas energias negativas, lá se foi o equilíbrio, aí só a base, muito choro, muito remédio, muito passe, surra de Bíblia, de Evangelho, aí vai a coisa, mas eu acho, desanda. Então, eu acho que esse silenciar externo e interno dá, eu acho, momentos em que você pode dizer assim, pisei no freio, e daí vamos ver o que é que pode ser feito. O que você acha, Thelina? Não, é isso. É o que eu falei, às vezes a gente não sabe muito o que fazer para se equilibrar, mas desequilibrar a gente sabe. Então, na hora, não. E basta um pensamento para tirar a gente daquele momento que a gente sente que está tudo bem, que está tudo em parte. Então, esse exercício que a Mara falou, que é assim, é a nossa decisão de parar aquela... O primeiro pensamento. É um desafio esse, porque parar... Já que você já está no nível do 20º pensamento, que você já decidiu até sair de casa, mudar de trabalho, você já fez toda aquela definição assim. Porque uma vez um rapaz, eu estava trabalhando, eu estava chateado, e eu falei para ele, eu não vou mais trabalhar aqui, não pedi demissão. Aí ele falou assim para mim, obrigado, né? Ele falou assim, vocês mulheres. Acho que o homem não faz, não sei. Mas ele falou, vocês mulheres, vocês não têm mãe interna. Não pode ser assim, eu estou chateada hoje, vou ver o que eu faço, porque você nunca sai do ponto que eu estou chateada para vou pedir demissão. Então, você vê, são pensamentos que vão. De um desequilíbrio que chateou, foi uma decisão de vida. Você pode tomar uma decisão nesse momento que vai alterar muito o seu destino. A importância da gente saber não fechar esse desequilíbrio a acontecer. A gente pensar assim, o quê? Entre o estou chateada e vou sair do meu trabalho, você já colocou uma decisão, esse silenciar que a Marisa falou, e esse caminho de vou me conhecer primeiro, eu sei que eu vou me descontrolar. Então, eu vou fazer exercícios de me calar. E é um processo, porque não é sempre, não é fácil você ter a primeira e crescer assim de calar. Porque até se você silencia a voz, silenciar o sentimento e o pensamento já é um nível também muito adiantado. Mas se você conseguir... A voz já é algum... Já conseguir calar a voz, você conseguir um propósito como para ter aquele desequilíbrio, não atinge o outro também. Porque vai com o caminho. Você vai, de repente, um desequilíbrio ao outro, você imagina, vai com um gritar em casa e o outro repete gritando, pronto, já tem dois gritando. É só bater para o cachorro, o padrinho e sai daqui. Então, a gente tem essa responsabilidade um com o outro de tentar buscar isso. E nesse estudo, agora atrás, eu estava buscando, mais se começam sobre o equilíbrio, eu cheguei num texto sobre... Eu estou escrito pelo Manuel, pelo menos, Miranda, que é muito diáfano, é muito tênue essa linha divisória entre a certidade e desequilíbrio mental. Para você ver que, realmente, isso que a gente está comentando aqui, é muito fácil você sair, e ele diz até mesmo por que é tão fácil assim. Primeiro que nós estamos num planeta, os piastos estão em prova. Então, assim, não é um planeta fácil. Teoricamente, já nós pensei na prova, já é aí, é a prova do que você está disposto a fazer quando você vem para cá. Ele fala que, dentro desse ambiente, a gente tem um comportamento inadequado como se fosse normal. Assim, a gente age como se aquele comportamento fosse normal. E ele dá como exemplo isso, por exemplo, a gente se lamentar quando a gente fica falando com os outros para que não te incomoda. Aí a gente conta e conta com o amigo, conta de novo, e, enfim, como a gente fala para o ouvido, mas vai para a boca. Você, quantas vezes a gente vai repetir, aquela lamentação? Por quê? Não estou com o meu comando. Não precisa ir muito longe. Quantas reclamações do preço da gasolina a gente tem escutado todos os dias? Cláudio, né? A gasolina foi muito cara. Fica normal. Porque o que vai acontecer sobre o quê? Então, ele fala assim, lembrando, é tão clima muito que a gente está num planeta que já não colaborou muito, a gente já está no ambiente, não é por acaso, mas, assim, a gente fez até normal, mas esses lamentos, essas coisas que a gente fala que estão incomodando, parece inocente e não vai ter consequência, mas é aí que vai acontecer o livro. O livro nosso lar, o Clarence fala com a André Luiz sobre essa questão da lamentação, ele fala com a aumentação da nova enfermidade mental, enfermidade de curso corporeoso e tratamento difícil. Então, olha só, a gente está aí, muitas vezes, claro que considerando, não generalizando, mas assim, quanto que a gente se deixa alocar por reclamações que a gente considera normal, fala do tempo, está chovendo, está calor, está frio, e, às vezes, um comentário desse basta para que se encadeie, puxa, está chovendo, você acorda, alguém te fala, olha, não sai hoje, está chovendo, e pronto, o plano que eu tinha de sair da praia já acabou, primeiro pensamento desequilíbrio, já estou comprando nada, então, para a gente ver como é tema, me parece, uma outra, me mirando, fala tema, então, esse, a gente estar atento a essa linha do desequilíbrio e silenciar, é um ponto bem importante para a gente pensar, não é, Nath? É linda. É linda. Mas é isso mesmo, é parar, que acalte esse momento de se acalmar e esperar que o dia amanheça, que um novo dia amanheça, para que uma nova oportunidade não seja dada, e acho que isso, são várias, são várias coisas que, várias pessoas que comentam, a Emana também comenta, como, às vezes, por causa de um desequilíbrio, por causa de uma atitude intensada, a gente cria para nós problemas que vão durar séculos para a gente resolver, porque não tivemos esse momentinho de calma para pensar, para deixar que a coisa acende. e pensando também nessa questão de equilíbrio, porque com todos os textos que a gente foi estudando, Emana vai dando uma função de pontos que a gente tem que trabalhar, seja o perdão, para ter essa, perdoar sempre, para dar calma, para você ver exatamente o que está acontecendo e não se deixar envolver por aquele momento de raiva, de cólera, para você não ter uma reação intensada, até você discernir, ficar na, e ter bem ou mal, seguir sempre bem, ter esse norte, e uma porção de coisas que a gente ainda vai comentar, mas eu acho que me lembrou muito do que Marisa comentou ontem sobre, sobre o que Abigail diz a Paulo, ama, trabalha, espera com esperança e perdoa, porque acho que essa é a receita de a gente se manter no equilíbrio mesmo, de a gente amar o próximo, quem ama, não tem, acho que quem ama de verdade, não consegue, não toma a coisa de uma forma pessoal, você pode, a pessoa pode te magoar, pode tentar ou fazer alguma coisa que te magoaria, mas se você ama realmente, você compreende, você não leva aquilo para o lado pessoal, e acho que muda a perspectiva do que a Estela falou, ah, eu não gostei disso, vou pedir a demissão, mas, assim, se eu vejo aquele fato que está acontecendo, como, é algo que, ok, me atrapalha no serviço, no meu trabalho, hoje, mas, não vejo isso como a pessoa me atrapando, não vejo isso como sendo contra mim mesma, contra eu, a pessoa, mas, simplesmente, o fato que está acontecendo ali, algum problema que eu posso ajudar a solucionar ou não, mas, talvez, aquilo nem me pertença, a pessoa pode estar tendo um problema extremamente sério em casa, pode estar, pode ter descoberto que tem uma enfermidade super séria naquele dia, e tem uma reação que não tem nada a ver comigo, mas, eu levo para o lado pessoal e vejo aquilo como uma ofensa, como uma coisa que me atrapalha no meu trabalho, e vou sair dali, eu crio realmente, acabo criando uma situação que, sei lá, eu quanto tempo posso, pode demorar para reajustar, acho que entender esse caminho assim, é muito importante porque Jesus vai dando um mapa para a gente, vai dando uma, ele fala em equilíbrio, mas não é uma correzinha só, é uma função de coisas que a gente tem que fazer, como é a homenostática, uma função de coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo para manter esse equilíbrio, né, então, tem esse amor ao próximo como a si mesmo, tem que ter, tem que ter uma compreensão muito grande do ser humano, tem que ter um perdão constante, não é só uma, eu acho que não, a receita não é pura e simplesmente faça um, dois e três, é um conjunto de como tem que acontecer ao mesmo tempo para a gente conseguir isso, mas conforme a gente trabalha uma coisinha, as outras vão se ajustando também, vão melhorando junto, a gente vai, a gente não cresce só numa área, né, você cuida do físico, você cuida, aí o psicológico melhora um pouquinho, aí você vai lá, dá mais uma pincelada no psicológico, no espiritual, levanta, então, nossa, somos esses seres multidimensionais, com muitas, somos uma legião, temos que entender isso, e cada um com a sua, com a sua história de vida, eu acho que essa, mas essa, essa receita que a Abigail dá para Paulo, eu acho que cabe tão bem nesse nosso, nesse nosso espírito, né, É uma beleza, né, porque, quando você já consegue essa, essa grandeza, né, de amar o outro, tem que ser buscando esse caminho, porque você vai amar o outro e vai servir ao outro, trabalha, né, trabalha para que esse amor se mantenha, né, e espera, porque esse amor pode não ser recebido pelo outro, o outro pode não querer esse amor grande que você está fazendo acontecer, então perdoa, perdoa, porque ele ainda não sabe receber, né, e continua dando, doando, então não é fácil você fazer as coisas e alguém lhe virar a cara, né, a gente está comentando sobre isso, a gente, todo mundo quer sempre aplausos, quer sempre reconhecimento, quer sempre, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, aquelas coisas assim, e uma coisa que eu li aí também nos textos que vocês botaram, eu acho, tinha essa coisa de que o mal não existe, que o único mal real que existe é o mal que a gente produz a outra pessoa, esse é o mal, o resto, tudo é bem, né, é o bem que é, que nos acontece, que parece mal, né, as perdas, as dores, os sofrimentos, é tudo abençoado, abençoada, a bênção disfarçada que vem para colocar em ordem aquilo que está desordenado dele, mas a gente não recebe assim, a gente recebe com ainda o egoísmo, o orgulho gritante, eu não mereço, porque eu, porque eu, e isso faz com que a gente perca cem oportunidades de naquela hora dizer assim, não, está certo mesmo, isso é esse emprego mesmo que eu achava que era, era a minha vida, não é, está sendo a minha morte, porque olha, se eu for pensar bem, não tinha tempo disso, é só depois fazer assim uma avaliação, e esperar também o que vai vir depois, que não quer dizer que depois vai vir alguma coisa materialmente, superior ao que você tinha anteriormente, pode até nem ser, mas é alguma coisa que vai lhe fazer mais feliz do que aquele outro lugar que você estava, faria, né, ou qualquer outra coisa que desmonte o castelo, né, qualquer castelo que esteja ao nosso redor, castelo que eu diga assim, esses castelos de fumaça que a gente constrói, né, com um amor que não é o amor, com uma parceria que não é uma parceria, com os problemas familiares e sociais que vamos tendo ao longo da vida, e que a gente precisa olhar para aquilo e ver que aquilo é só a oportunidade que a gente está tendo agora de tirar alguma coisa de si para fazer alguma outra coisa, e isso é muito bom, né, então, eu gostei muito disso, né, por isso que essa coisa da resiliência espiritual me conquistou, eu gostei muito disso, que a gente precisa nesse momento buscar essa resistência, olhar mesmo e dizer, não, não, peraí, deixa eu dar uma outra oportunidade a mim mesmo na compreensão disso, daquilo, então, caso a gente não consiga ainda fazer, que eu sei que a gente não, eu pelo menos não consigo o tempo todo, né, a gente tem que toda hora estar se lembrando, por isso que é tão gostoso esses estudos com Jesus, porque Jesus já mostrava assim, né, ah, não, eu vou morrer, vou, tudo bem, é porque está na hora de fechar agora o esquema aqui e fazer outro ali, entendeu? Então, tudo que se referia à vida material, tudo é temporário, é isso que a gente não entende, aqui é temporário, a imortalidade, a eternidade está dentro de nós, não fora de nós, então, quando a gente vem para o cenário do mundo, dos mundos físicos que a gente vai ver nas escolas da vida, a gente se encanta, se encanta com a família que tem agora, se encanta com o trabalho, as coisas que consegue enxergar agora, o castelo, a chopana que mora, mas a gente não se vê despreendido disso, então, esse apego, esse grude que a gente tem a cada encarnação é que nos deixa mais e mais, assim, um pouquinho atolados, né, em cada vez que a gente consegue. Ah, bem, Maria, respirar. Nossa, Jesus, de nos tornarmos humanos, não é por isso que a gente está aqui, é esse aprendizado, é esse, por isso estamos aqui para fazer esse exercício, encarnados, para que a gente consiga captar, entender tudo isso, não é por isso que eu estou falando ali, fiquei pensando, muita coisa que desequilibra a gente são pensamentos fixos, não é? Então, acontecer alguma coisa, dificilmente a gente consegue, se alguma coisa te chateou, alguma coisa está acontecendo, o nosso pensamento fixo naquilo, ele vai tomar proporções bem grandes, porque a gente vai dando vazão cada vez mais, tudo que a gente põe em foco cresce, então assim, começa com o pensamento, aí a gente fica fixo nele, repete aquilo, fala dele, reclama com um amigo, todo mundo que liga, fala, e aí vai crescendo, vai crescendo, aí pode, como a Lina falou, pode se transformar em problemas de séculos, de tanto que a gente ficou assim fixo naquilo, então, pensa assim, se é uma questão, se a gente desequilibra pensar em coisas que te chatearam, de novo e de novo, se a gente fizer aqui um trabalho oposto e fazer uma proposta assim, de olhar você outro olhar, como a Marisa falou, tentar ressignificar aquele acontecimento e usar de uma forma de ferramentas que a gente acaba tendo através de livros, de escudo, desse autoconhecimento, eu já sei como que me tira do sério, eu sei que eu levo tudo muito pessoal, então, como a Lina falou, será que aquela provocação foi direto para mim? Eu sou tão importante assim para aquela pessoa? e a gente descobre que a gente não está tanto na cabeça do outro como a gente achava que está, porque nós somos muito sempre, a gente olha muito para mim, foi para mim, bom dia, não foi para mim, então, em vez de dar vazão a esses pensamentos que vão trazer outros e vão trazer companhias, porque a gente também tem questões cálidas, tem espíritos que nos acompanham, quer dizer, tem outras questões que vão aproveitar esse momento para realmente aproveitar, deixar e deixar que a gente não esqueça da vida. Então, nesse capítulo que a Mara falou sobre o bem e o mal, desse estudo, eles falam o seguinte, que seja quais forem as circunstâncias, acende a luz da esperança na mente, a alegria do amor de Deus no coração e a guarda. Então, esse exercício maravilhoso, gente, da gente acender a luz da esperança. Então, assim, pensar em ferramentas que nos tragam um dia melhor, um amanhã melhor e não entrar nessa reclamação, só vai piorar essa fixação. Não fixar no melhor, no bom, a alegria desse amor de Deus, um amor que não ia deixar a gente passar o que a gente passa, porque ele simplesmente está lá anunciando o que a gente está passando. É muito maior que isso. É o amor de alguém que às vezes até deixa. Esqueça de ser o amor de mãe que é o maior não. Um amigo, quantas vezes a gente fala assim, ah, vou deixar porque eu já avisei tanto, deixa ele, né, quebrar a cabeça, quebrar a cara. Deus não tem essa coisa do humano, é muito maior que isso. Então, tudo que vai acontecer, é a gente fazer esse exercício dessa esperança de que é para o melhor. E pode não ser como a Marisa falou, talvez economicamente, financeiramente, não é o que eu gostaria, mas o resultado daquela experiência vai ser incorporar essa alegria desse amor e tudo está acontecendo porque existe um propósito maior para que eu sou cabeça, para que eu aprenda, para que eu não faça de novo isso não aprende. E aguardar, aguardar e a paciência que a gente quer resolver tudo ontem, né, a gente se chateia, acontecer uma coisa, poxa, resolve logo isso porque eu tenho que voltar ao equilíbrio. Mas e aí? E como é que eu me equilibro no meio do circo pegando fogo? Como é que eu consigo fazer esse movimento? Então, eu vi aqui uma palavrinha chamada fé. Foi isso? Eu ouvi direito? É, tem que confiar. Confiar, que a gente não está sozinho, que da mesma forma que recebemos influências de espíritos como a gente desequilibrá-los, tem um modo de espírito também, nos incentivando, temos nosso nome de protetor, temos espíritos nos incentivando, falando, força, fé, coragem, acredita, vai dar certo, estamos aqui. É só mais uma pró? É só mais uma pró! Tem de força, tem de força, eu venci o mundo, olha quanta lição que Jesus deixou com a gente. Tanta coisa que a gente se apegar para voltar no livro, para voltar, fazer, assim, diminuir o corpo aqui, não é? Fazer um collab, arrumar um amigo para conversar, fazer um texto, isso ajuda também. Repetir a coisa para ver se cola. É, está aqui toda semana repetindo a mesma coisa. A Lina que sabe desses textos. Está sem som, Lina. Perdão, gente, a Cláudia colocou aqui, acho que é o que a Estela falou, estar atenta sempre ao propósito maior. E essa confiança, essa fé que vocês falaram, também acho que Joana coloca aqui nesse texto sobre bem e mal, está no último livro dele, de Vida Pena. Ela fala que o bem é o atributo que a vida concede a todos nós para que a ordem faculte e equilíbrio em todas as atividades. Então, vem, se eu confio, se eu confio que esse pai criador, esse o que eu não sei, não conheço, mas eu entendo que essa inteligência suprema aqui, mas que esse amor maior, que se eu como mãe não faria mal aos meus filhos, imagina que dirá Deus, que dirá Deus que tem esse 100% de conhecimento, 100% de justiça, 100% de amor e 100% de misericórdia, quantas oportunidades ele não vai dar para que essa ordem se faça na minha vida. E essa, e acho que ter essa fé nesse bem de que às vezes as coisas no plano que estão meio confusas porque talvez eu não esteja colocando muita desordem na minha vida, então às vezes a dor chega para me chamar atenção, para colocar algo em ordem, é uma mensagem para eu mudar alguma coisa, algo dentro de mim precisa de uma transformação, não fora, não é o trabalho, não é a vida física que vai ajustar, é nós internamente que temos que ter essa ordem dentro de nós mesmos, mas para que isso aconteça, eu tenho que estar trabalhando, fazendo um esforço de servir no bem, de estar pensando vencer esse mal que há em mim, que é esse egoísmo, que é o futuro, querer tudo para mim, e não, e achar que as coisas que estão acontecendo na minha vida vem para para a minha comissão, ou para a minha não consigo nem entender porque eu nem mereço isso, eu acho que o Espiritismo é tão maravilhoso nesse ponto que ele fala eu estou acontecendo com você porque é seu, isso é diferente, então faça alguma coisa com isso, essa semente precisa, precisa servir para alguma coisa boa dentro de você, não só para toa, não passe por essa dor à toa, aprenda a lição e cresça com isso, aprenda a lição e entenda que algo de bom vai acontecer por causa disso, tenha esperança, tenha fé, e não só isso, eu acho que a gente começa a ver as coisas quando a gente vê com essa clareza de que isso é meu, dá uma certa serenidade, uma certa calma para entender que, bom, eu vou ter que lidar com isso mesmo, vou deixar arregatado uma vez aqui e vou ver o que eu faço, né, se deram os limões eu vou fazer uma limonada, de alguma forma eu vou me ajustar a isso, eu acho que é isso que se ajustar que vai trazendo esse equilíbrio para a nossa vida, assim, para para termos os recursos, vai trazendo para a gente os recursos para nos ajustarmos conosco mesmo. A Marcinha até colocou aqui sobre a paciência, a paciência no capítulo 9 do Evangelho do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo e tem sete, que a história me falou, mas eu acho que é isso, ter esse momento de entendimento também que a gente precisa, de compreensão do que está acontecendo com a nossa vida. Se a gente fica pensando, ah, isso Deus que mandou ou estou procurando fora de mim o culpado, pronto, acabou, eu perdi um tempão. Uma coisa necessária é essa vigilância a nós mesmos, porque a gente tem que favorecer a construção de um auto-amor. E esse auto-amor vai vir com esse reconhecimento de que, bom, eu preciso de ajuda, mas é uma ajuda que só eu mesmo posso dar a mim mesma. Então, já que o mal que é real é aquele mal que eu causo às pessoas, eu vou fazer esse processo em mim. Vou fazendo em mim e no outro. Estou bem, eu faço no outro. não estou, eu faço em mim. Entendeu? Então, a gente tem que passar a vida olhando para nós e dizendo primeiro aquelas palavras de abrigar. E o para nós. Ama, Marisa, trabalha, Marisa, por você. Desconstrói isso, porque outra coisa boa vai estar no lugar. E sem medo, porque se a gente tira todo esse tempo da nossa vida atual, dessa encarnação, nos dedicando a ouvir algumas coisas, tipo aquilo, Jesus, repita aí a história de novo para ver se eu gravei mesmo ou não gravei. É mais ou menos isso que a gente faz. É como se Jesus estivesse aqui, como naquele tempo. É que no tempo que ele também esteve, nós éramos da pá virada e não queríamos nem saber. Queríamos até o círculo para que a pôr. não tinha história. E as pessoas que estavam em torno dele ainda ficavam naquela. Mas será que é mesmo? Será que não é? Um dia era. Como estamos hoje? Hoje estamos assim. Um dia é como estamos aqui. Agora não. Vai ser a partir de hoje. Tá, 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 tá. Quando sai dessa cena e a gente mergulha na vida que a gente pensa que é a real, a gente está na vida real. Agora a gente vai para a outra, para a outra que é só o teste ali, é só a escola. Quando a gente chega lá, a gente dá o maior crédito a essa vida finita que a gente tem aqui, pode acabar aí a qualquer momento. A gente nem controle disso tem. Na hora que o bonde passar, você nem olha para trás. Então é uma coisa que eu acho que a gente precisa todo dia estar nos lembrando isso. De manhã quando acordar, hoje eu não vou sair de casa sem me lembrar que eu preciso desse exercício entre mim e o criador desse descobrimento, dessa revelação interna, dessa força infinita que há em mim, bota ela para trabalhar a meu favor, fazendo esse teste nas pessoas. Se eu conseguir fazer nas pessoas, é porque eu estou conseguindo em mim. Na hora que eu tiver dificuldade, olhar para alguém de cara feia, epa, deixei, eu faltei ontem a lição de casa. Cala, é isso que eu estou dizendo, calar, entendeu? Cala, reflete, e aí você vai ver que a paz chegou, chegou, então está tudo certo, deixa eu continuar indo para o outro. E pronto, e não tem aquele negócio de dizer, vou lá bater boca, vou dizer a meu chefe que ele é isso, que ele é aquilo, que eu mereço. não tem essa briga que não vai levar nada, é uma briga desgastante contra uma situação que às vezes tira toda a sua energia, você volta mais doente do que estava durante a confusão e depois tem que ficar hospitalizado muito tempo. Na flúor e no hospital, às vezes, a base de remédio depende da situação e lembrando, a primeira coisa, olha, essa dor, esse desafio, essa força contrária, ela está aqui a meu favor. Basta eu me virar para refletir a parte gostosa da situação, mas não, a gente vai sempre de encontro, sempre de encontro, e graças a Deus sempre encontra esses irmãos espirituais maravilhosos que olham para a gente assim, vamos de novo. desenhar. Eu vou embora desse centro, vai, nada, que a quinta-feira agora vai ficar boa. Vamos trabalhar. Esse que falou, a paz, é isso o significado de a paz começa a vir? É. Não é? Você trabalha com isso, tem um texto chamado chamado Prescrições de Paz, que é bem interessante, e ele começa falando que a paz é uma das garantias do equilíbrio. Ou seja, quando você busca esse exercício de realmente de facilitar, de parar, de falar, de pensar, e aí, na parte final desse texto, eu separei porque é tão assim, fantástico que uma pessoa escreve aquilo e coloca de uma forma tão clara que eu fiquei buscando a semana inteira da equilíbrio. Ele fala assim que a gente não tem como ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade, a segurança e o excesso de compreensão e a atividade, a gente tem que fazer o nosso exercício. Discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burlamento da vida para que a vida não se transmite da porta que as rejude o universo e assiná-lo no mundo da permissão. está tudo no contorno. Então, eu vou desequilibrar, não entendi aqui esse texto, eu vou desequilibrar e não buscar em mim fazer esses exercícios de me facilitar e fazer essa paz em mim de equilibrar, é fundamentalmente para todos que encontram esse equilíbrio. A gente não pode melhorar aqui tudo o que está acontecendo que a gente está vivenciando e a gente está tentando acontecer. Mas a gente tem que fazer que a gente tem que reequilibrar nossas nossas passadas de reequilibrar o nosso mundo por dentro para que isso reflita e também leva outras pessoas a terem a mesma a mesma postura e que a gente possa de uma certa forma desvirar as outras pessoas a fazer igual. Até mesmo quando você não reage a uma ação que a Ana falou, a gente tem que tentar aprender isso a não reagir. Quando você não reage a gente já está automaticamente pacificando a outra pessoa porque às vezes a pessoa está buscando aquele conflito aquela situação desequilibrar. Não é só o outro encarnado ficar ali. Muitas vezes somos todos medos todos porque recebemos influência do mundo espiritual o Kardec já explicou o que mais do que a gente imagina. Então não é só numa conversa com a pessoa que você vai se desequilibrar. Basta com o seu pensamento você atrair um pensamento igual que vai dar aquele empurrãozinho para você responder para você falar. Estar atentos a esse mundo interior de se conhecer mais essas nossas tendências porque não somos perfeitos não tem uma intenção mas não pode falar que equilibrado é perfeito. São coisas bem diferentes. Imaginar que equilíbrio é perfeição. Estamos longe disso. A gente está falando e buscar o equilíbrio para você ter uma harmonia para que você não só se harmonize mas que você colabore com a harmonia do mundo para que o mundo que prometeram de regeneração aconteça. Porque senão a gente vai ficar esperando chegar e não vai chegar se a gente não quiser assomar essa parte. Lembrando assim faz parte esse turpilhão de emoções que a gente tem essas paixões que a gente tem e não tem nada de errado o Kardec fala na questão 908 sobre as paixões ele fala que as paixões são paixões boas e paixões más quer dizer que tem dois tipos de paixões por que ele classifica por que ele fala sobre paixão boa e paixão má e ele fala que não tem nada de errado no paixão o que não pode é deixar você pegar um cavalo desgovernado ele vai fazer estrago mas se você conseguir controlar o cavalo que compara a emoção ao cavalo você tem mais controle sobre ele não vai sair desinvestado machucando todo mundo correndo você vai guiá-lo a gente tem que fazer não vai desaparecer aquela emoção aquela paixão mas o equilíbrio é justamente isso é conseguir o cavalo desinvestou para um pouco a gente tenta fazer um pouco o cavalo você está sendo o que? o binotauro ou o centauro? o que está dominando? é o lado animal ou é o seu lado espiritual? é o homem está buscando ser um homem ou você está deixando o lado mais animal mais um tipo de rolar é esse o equilíbrio que eu percebo mas longe da perfeição isso é um trabalho constante de aprimoramento de autoconhecimento de auto amor de auto perdão você entender que você errou mas que você está buscando melhorar e tudo isso trabalhar para que você esse reequilíbrio eu estou pensando também eu estou pensando que eu falo de desafios que eu não estou realmente de desafios eu estou pensando que ou é falta ou é o excesso então você colocou o texto também que ela se fala sobre esse buscar o equilíbrio que se a gente for pensar a falta de amor pode dar problema o excesso de amor você pode ficar pode ser um amor doente também e o medo você tem excesso de medo quando sai de casa se você tem muito pouco medo você acaba se arriscando de uma forma temerária e sem necessidade então esse trabalho constante esse movimento constante de se manter ali no meio das coisas e acho que entender que eu fiquei pensando nisso a gente a gente trabalha muito nisso acho que nós ainda temos muita ignorância falta conhecimento então eu tenho que ficar naquela naquela linha de tentar aprender mais tentar me educar eu sei exatamente e acho que Jesus vai mostrando para a gente quando ele quando ele com a sua própria vida com a sua experiência com as suas as suas decisões ou a sua a sua forma de ser completamente diferente para um e para o outro não é a forma como ele trata alguns em uma mesma situação aparentemente a mesma situação mas para um ele diz vem segue-me para o outro ele diz não volta para casa para o outro ele diz vem do que você tem e depois ele segue então ele entendia profundamente essas faltas e excessos que cada um que nós temos então ele fala conosco de uma forma muito pessoal e nesse e acho que nesse desprechado evangélico a gente vai percebendo esses postos porque cada um tem a sua a sua história cada um chegou aqui para um caminho mas todos nós encontramos os postos no evangelho quando nos nos formos a procurar e acho que essa busca que vai trazendo para nós esse exposto não é? porque por mais que a gente Jesus pode ter feito tudo ter deixado todos os exemplos mas se a gente não for atrás para tentar entender o que isso cabe na nossa vida a gente tenta que chora e fica na nossa na nossa né? a gente fica na nossa miséria e não sai num crepe eu acho que o que é que existe dentro de nós porque ele falou o reino de Deus está em cada coração está em cada um de nós então fazer desabrochar isso fazer desabrochar as potências da alma é um desejo de cada um de nós então o desperdício teria para criar fazer uma criatura que fosse ficar ali parada num canto qualquer sem não é? sem nutrição sem uma oportunidade de aprender de conhecimento essas oportunidades são dadas 100% do tempo quanto que a gente consegue captar e fazer e trabalhar dentro de nós mesmo para conseguirmos fazer e se preparar dentro de nós isso é diferente de cada um de nós cada um vai ter o seu momento cada um vai ter essa forma cada um vai ter o seu chamado vai ser tocado de uma forma diferente alguns são tocados por algo que acontece na família outros são tocados por algo que acontece neles mesmos seja ela uma integridade ou uma perda ou se for mas cada um tem o seu chamado cada um tem o seu momento então não dá para exigir o outro que ele faça nesse momento que eu quero que ele faça existe essa renúncia total de eu querer que o outro seja o que eu quero é uma é muito bonita é uma beleza assim para a gente falar para viver isso é um desafio constante é por isso que eu acho que o desafio de equilíbrio é perfeito que você mostra por exemplo nesse dia a dia nesse nesse contato diário com os outros esse relacionamento e vão nos mostrando esse desequilíbrio que nós temos de nós é é é é é ótimo isso eu adoro ouvir sabe porque é a gente fica assim se perguntando o que é que rege a minha vida nesse momento o que é que eu tenho tirado depois né de tantos momentos tão bons que a gente vive assim em torno dessa desse exemplo de Jesus tão forte né batendo tão forte o que é que a gente tá aproveitando quais as gotinhas que tão realmente achando o chão aqui apropriado pra absorver então tem que ter essas essas reflexões a gente tem que ter tempo pra isso tem que se dar esse tempo né porque é como Estela falou o cavalo não pode ficar mais desinvestado a gente tem que dar um certo freio a nós e nisso não vai acontecer outra pessoa fazendo a gente tem todo esse manancial de exemplos pra poder seguir pra poder dizer ah não isso eu vou encaixar nessa medida eu só aguento né como você falou vê o que cada um aguenta na medida que aguenta a cada movimento porque se realmente a gente começa a adotar um comportamento novo a partir de um pensamento que vai se renovando alguma coisa vai ficar lógico que o cavalo não vai se domar do dia pra noite a gente sabe disso né mas se a gente começa a ter esse olhar mais compadecido pra nós pra nossa existência a maioria de nós chegando numa idade mais madura né e já assim dizer meu Deus e agora é agora ou nunca porque enquanto você vê a juventude mais aberta dando mais abertura né pras coisas do mundo tá certo é assim mesmo mas tem que ir agora você vê que planeta os acontecimentos tudo tá pedindo isso agora né que a gente vá caminhando lado a lado na busca desse equilíbrio na busca dessa tolerância desse auto amor desse amor que vai poder sair com mais profusão para o outro né nos protegendo de nós mesmos porque quando a gente faz isso para o outro a gente se protege das mazelas que ainda existem em nós então sempre é a nosso favor tudo que a gente fizer é pra nós né não precisa dizer puxa olha como eu tô perdendo olha como eu tô dando demais olha como não não tá tudo sendo para nós e por nós né eu vi a Rosana colocou aqui saudades viu Rosana saudades de você tanta gente querida aqui na Marilena nossa tanta gente tão querida até geral que tá lá na Virgínia nossa tão gostoso mas eu leio aqui o que a Rosana colocou difícil chegar ao equilíbrio quando eu pensei no tema no tema de equilíbrio eu juro eu queria colocar o tema assim como é difícil ter equilíbrio mas acho que a gente botou um desafio desafio porque se colocar difícil nossa mas já começa a palestra assim meio baixo astral né porque assim a gente nem quer ouvir mas é isso não é fácil é um é difícil é um desafio na verdade é um desafio que a gente tem que encarar assim mesmo eu vou domar eu vou domar as minhas más tendências até nem escupo o egoísmo porque eu quero me sentir melhor porque é um movimento também chega uma hora que você faz por que você acha você fala puxa vida me sentindo tão mal por que que eu tô sempre doente por que que isso sempre acontece por que que as pessoas estão tomando certo por que eu tô sempre irritada minha pressão sobe minha gastrite alguma coisa a gente tem que ver que tá em desequilíbrio o corpo tá em desequilíbrio o pensamento tá em desequilíbrio por que que eu só tenho pensamentos repetidos sobre desistir ou suicídio ou matar alguém né por que esse pensamento é repetido por que o que que tá acontecendo em mim nos meus pensamentos nos meus sentimentos e acho que é esse o olhar não é buscar estar equilibrado porque eu não sei se a gente consegue tanto né eu vi aqui o Manuel e o Filomeno me dando isso a linha é muito muito tempo e a gente tá num lugar que é muito difícil você manter então acho que não é conseguir o equilíbrio assim talvez no momento como a Lina falou cada um que é o seu momento mas é você buscar isso você buscar esse equilíbrio saber que você pode desequilibrar mas você pode se equilibrar que você já tem ferramentas pra isso mudando o pensamento ouvindo uma pressa ouvindo uma música calar, silenciar como a Marisa falou sair fora daquele ambiente esperar 15 minutos entendeu ou avaliar isso aqui é uma chateação pode durar um século será que a gente vai levar isso pra quantas vidas mais algo mesmo ok desde que você seja equilibrado e dar isso pra outras áreas do seu corpo então acho que o interessante não é assim o exercício acho que é esse é buscar o equilíbrio se a gente vai conseguir estar equilibrado talvez seja momentos mas eu ando na bicicleta a vida em movimento que a Lida falou eu equilibri isso ali a gente moda equilíbrio prato equilíbrio corpo tem hora que precisa de mais movimento mais equilíbrio aqui ou ali que ajuda mas acho que é esse o movimento que é legal por isso que eu pensei em chamar de difícil Rosana mas eu achei que o desafio era mais bonitinho o som o som o som desculpa é viver é viver com uma família grande de casa assim estou muito falando ao mesmo tempo e aqui não sou espírito estou encarnado por isso eu falo com pouca gente mas essa pouca gente quando fala atrapalha tudo pode eu coloco aqui onde foi que eu me perdi de mim mesma essa é a minha pergunta para o meu eu você está bem aí onde você precisa de estar não se perdeu de nada você nunca se perdeu você sempre você sempre esteve encontrada Cláudia é só mudar a perspectiva mas estamos chegando no final aqui e acho que essa questão do desafio para mim eu acho eu acho é interessante a palavra desafio mas é acho que a gente vai vai estar sendo chamado a nesse crescer nesse amadurecer que Marisa falou eu acho que nós estamos sendo chamados a ver nossos desafios como grandes oportunidades as bênçãos desfassadas que Marisa sempre fala são grandes oportunidades que se a gente prestar atenção eu acho que como como Emmanuel diz em cada em cada reencarnação são algumas algumas migalhinhas que a gente é que a gente precisa fazer aqui para conseguir né se chegar do outro lado e falar puxa você conseguiu e Chico dizia às vezes é assim que a gente vai se rastejando que seja alguns milímetros mas que a gente chega um um nanuzinho ali melhor da hora que terminar a encarnação puxa você conseguiu não brigar com a sua irmã essa 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 encarnação você conseguiu sair dela assim em paz né você brigou com sei lá um por cento menos do que você fazia antes já já é uma conquista já é eu acho que isso é bonito também a gente vê que qualquer tempo que a gente levar como a vida é eterna que leve trezentos anos vai ser nada dentro dentro da vida que é que é que é que é são os espíritos imortais que vai ser trezentos anos daqui a sei lá eu milhões de anos mas se a gente conseguir um pouquinho de cada vez já estamos já estamos no luto como a vida como a lei do progresso não é uma lei não tem como voltar atrás a gente está a gente está seguindo pra frente sim é a dor eu acho esse sofrimento e as dúvidas eu acho que vão fazer parte ainda da nossa existência e e precisa precisa ser assim pra que a gente possa descobrir essa força divina interna em nós né enquanto isso a gente sofre sem prestar atenção mas se prestar atenção um pouco as dores que chegam esse medidor vai estar lá dizendo né aonde é que estamos e uma coisa que a gente pode usar né como o Emmanuel diz é na hora das decisões na hora de bater ou correr ou calar ou o que vai fazer sempre se perguntar antes o que é que eu estou botando em primeiro lugar é a causa espírita é o que eu estou aprendendo sobre o meu espírito ou o meu egoísmo que está falando mais alto então uma coisa que que eu acho fantástica é essa parte que não sei se foi Jesus que disse isso que o tesouro o tesouro que é a nossa potência da alma são essas nossas virtudes as traças não roem não corroem nem o aquele aquele coisa que as traças não roem nem o nem ferruja não tem um negócio assim que fala não tem que diz alguma coisa assim e que o mundo não pode dar e nem pode tomar a gente só vai conseguir essa construção interna com o caminho do espírito o espírito indo em busca mas no mundo na experiência do mundo se a gente quiser achar no dinheiro ou achar na enganando nas crises de ciúme nos erros que a gente nos enganos que a gente vai cometendo isso não se construirá nunca então são justamente essas fragilidades que precisam ser substituídas por coisas mais fortes que já estão aqui então se a gente se empenhar nesse processo com certeza vamos sair dessa encarnação muito melhor do que chegamos e já prontos para de novo entrar na roda da vida para poder mostrar será que realmente está assim vamos à luta vamos provar é a primeira mas é muito bom muito bom mesmo o bom é que não tem retrocesso então para frente com responsabilidade porque amanhã é criado por nós mesmos por isso que a gente precisa Roçana dessa dessa consciência dessa pouca consciência é mais um pouco dela é necessário para que a gente possa chegar na próxima trazendo levando né chegar no mundo espiritual e dizer puxa Vise é isso aqui eu quase entendi foi quase bom mas agora vai ficar melhor né mas a gente tem que tentar já batemos a cabeça na parede por muitas encarnações né vamos agora tentar uma outra coisa será que a gente caiu nesse nesse colo maravilhoso de Jesus à toa não não foi à toa não foi alguma coisa boa vem daí não é menina quem vai fazer a prece não é ali não você falou assim eu fiz uma prece linda hoje contou o prazer gente é queria agradecer tchau